Certo. Não dá pra você ver direito. Certo, nós estamos visitando aqui o plantio de palma do Céu Tervaldo, e ele disse que essa palma tem dois anos de plantada, foi com que essa palma foi quem conseguiu manter o gado dele, por esse período de ciagem agora de 2021. Ela tá bonita, Tervaldo, e você disse que teve uma que deu problema, uma praga. Pronto, pronto. Como o senhor se livrou dessa praga, ou o senhor teve que mudar a palma? Nós mudamos a palma. Da semente da palma que nós tínhamos aqui, que deu a doença, já morreu, acabou. Não tem, só tem dessa agora, que é a orelha de elefante. A palma, orelha de elefante, como é que é o nome da outra que deu problema? A outra palma, eu não esqueço, é uma palma normal, entendeu? Certo, aí que tipo de praga deu nela? O que é que apresentou a praga? É uma doença, que nem uma lenda branca, entendeu? E ela não desenvolveu, ela morreu? Ela é viva, você passava a mão assim, a sua mão ficava vermelhinha, igual a sangue. Ela é viva, que não é uma praga viva. Aí, aí, e o que é que apresentou na folha? Ela morreu a folha, secou a folha? Na hora que ela dá na torceira de palma grande, ela vai, seca e cai todinha. Só se você tem, terá dias, você bota fogo. É mesmo. Ela seca. Então, a outra opção dessa praga foi, arrancou a velha, a nova, e ela não, 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 não impestou aqui. Que essa palma veio da matela, veio de... Ei, nesse mesmo terreno, você botou outra palma, e essa praga não, não se manifestou mais. Se plantasse da mesma dava, e essa daqui não dá. Rapaz, que mistério, né? É mistério, essa daqui. Essa daqui, foi algo disso. Agora é de aguação, essa palma aqui não é palma de aguação. Ah, ela não consegue se manter no sequeiro, não? Não, ela mata, mas fica muito murcho, ela sofre muito. No verão, ela sofre muito, agora na chuva, quando tá chovendo, olha a situação. E aqui, seu plano, seria irrigar alguma água aqui pra ela, fazer um rotejamento, alguma coisa? Lá no outro terreno, no outro terreno nós tem ali, aí nós tem uma terra lá cortada, vamos passar o trator, e é perto do cacimbão. E no peraço do ferrão, você vai ter uma água pra manter ela? Isso, tem, 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 tem água lá, e eu passo o verão com a água exposto. Hoje, a palma é uma das opções de alimentação pra pele de estiagem? O seu conselho é que todo criador que tiver um terrenozinho, me fiche na palma. Não, se não tiver a palma, não tem ração. Porque a palma, quando você dá uma palma à vaca no verão, ela cria, ela cria sangue, ela cria, dá leite à vontade, a verdura, não tá, ela não dá mal triste, ela não dá doença nenhuma. Quando você dá... Então, o senhor tem dois anos que trabalha com a palma no seu gado, e viu uma boa produção? Vixe, acabou a palma, acabou tudo. Se acabar a palma, você vê a situação, nós estamos tronco. Ó, essa, pronto, tá aqui a palma, ó. Ó aqui a doença, a doença aqui, ó. Pronto, é dessa aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui, ela tá com essas peixinhas brancas aqui. Essa daí é a palma que dá uma sapratada aí, entendeu? É a normal, nossa. Certo. É a normal. Mesmo ela aqui, você ainda tava trabalhando pro gado comer, né? Só não... Era uma que tava se acabando, nós estamos trazendo. Estamos cortando. Teve que arrancar tudo pelo tronco pra cortar uma nova, né? Isso, isso. E o que você ouviu que o desenvolvimento do gado respondeu bem, se alimentou bem, a produção do leite continuou se mantendo. Isso é a ração mimosa e sadia. Isso aqui, se você tiver essa... Ó, é a palma, vou falar pra você uma coisa. O gado já tá uma viciada. Se não der, não quero te comer, enquanto você não dá a palma. É, tem que dar. A palma, essa aqui é uma grande vantagem pra você. Então foi através da dificuldade do pasto que surgiu a solução pro gado, né? Não tem na palma, acabou o pasto do gado no verão. Não tem, não tem. Porque aqui no Nordeste, se você tiver a palma, você tem ração. Você não tiver... Você não tem verdura pro gado. A não ser que invista em outros tipos de ração difícil, né? A não ser que vinha de fora. É, porque aí lá na nossa região, Limoeiro, temos, além da palma, alguns tem palma, quando não tem, compra a ração da palha de milho ou do arroz. Isso. Isso também é caro, né? Tem que vir de fora, mas se você tivesse no dó da agricultura, era melhor, né? É. A palma, só que não. E aqui é o bom que o agricultor tem um pequeno espaço, tanto pra criar como pra plantar, é uma das opções que ele pode investir. É a palma. É a palma. É a palma. Se não tiver a palma, não tem ração. Então, gente, fica essa dica aí do criador Etervaldo, que tem experiência na área da agricultura, que por dois anos ele já viu o resultado positivo, que a palma é uma das melhores rações pro período de estiagem. Então, fica essa dica aí. E a palma, a palma melhor que se livrou da praga é a orelha de elefante. Isso. Orelha de elefante. Ei, eu vou aqui ajudar o menino. Show de bola. Mas, damos marrando.